Você sabe por que a sua dor na lombar, ela vai e volta? Eu tô com a treinadora Isabela aqui, nós vamos falar os 10 motivos do porquê isso acontece. Então fica com a gente, a gente vai mostrar e o Zé vai participar, né? Vai! Fica até o final. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Físio Prev com Guilherme Celbrink e convidada aqui do quadro A Treinadora. Tô, tô aqui de novo. Isabela Leone. Hoje a gente vai bater aquele papo e o Zé sofre de dores na lombar e ele vive procurando tratamentos alternativos. É o que as pessoas devem fazer, né? A dor dele vai e volta. Por que será? Por quê? Vamos falar nosso primeiro motivo. Qual que é o primeiro motivo? Conta aí pra eles qual que é o nosso primeiro motivo. O primeiro motivo é você achar que só remédio vai resolver a sua dor. O remédio vai fazer o tratamento, realmente ele vai te ajudar. Mas depois você precisa continuar esse tratamento, fazendo fortalecimento. O que mais, Gui? E eu digo que o remédio muitas vezes mascara a causa da dor. Então as pessoas acham que o remédio é a solução pra tudo. Então eu digo que a gente vai falar os motivos do porquê que você tem que evitar remédio. Remédio é necessário algumas vezes? Sim. Não vamos menosprezar o remédio, é lógico. Não tem alguma inflamação. O remédio vai te ajudar, mas depois disso você tem que ser exercitado. Mas as pessoas se automedicam, vai lá e toma um remédio, acha que aquilo vai curar. E eu digo que não. Tem que verificar a causa, a origem desse problema. E o segundo motivo, sabe qual que é? Cabecinha. A saúde mental. Saúde mental e emocional. Pessoas tão ansiosas, será? Tão ansiosas, tão cansadas. Aceleradas, né? E isso tudo faz com que a gente também sinta dor. Nosso corpo soma essa dor, né? Um potencialismo. Tudo que a gente não consegue extravasar, a gente extravasa de alguma forma pelo nosso corpo. Geralmente em forma de dor. E eu digo que os conflitos emocionais, raiva, medo, angústia, tristeza, tudo isso pode influenciar na saúde articular. Não só na coluna, mas como nas articulações. Então se não cuidar da cabecinha, da saúde mental, daí atrapalha. Eu digo que é a principal. Eu acho que a hierarquia dele deveria vir primeiro lá, né? Mas as pessoas recorrem a remédios. Então a gente tá mostrando as soluções que você precisa fazer aí. O terceiro, Isa? Você ficar de repouso. Ah, eu tô com uma dor. O que eu vou fazer? Olha, eu vou mudar. A primeira coisa que as pessoas pensam. Vou deitar, vou ficar sentado, vou ficar deitado. Isso não vai melhorar a sua dor, isso vai piorar a sua dor. Nossa, o corpo foi feito pra se movimentar. Você precisa de movimento pra você ir se reabilitando a fazer o seu movimento do dia a dia. Por mais que no começo ele esteja doendo, você vai estar um pouquinho mais dolorido mesmo. Persiste, que vai melhorar, vai diminuir a sua dor. Exatamente. Então repouso muitas vezes até atrapalha. Entrando no nosso quarto motivo, é você que está sedentário. Provavelmente isso tem consequências. Obesidade, falta de alguns movimentos ali vão causando rigidez. E a rigidez causa dor. Então esse é o nosso quarto motivo. Dor e enfraquecimento. E o nosso quinto motivo, pode falar pra eles, Isa? O que é o nosso quinto motivo? Postura inadequada. Esse é com o Guilherme. Ah, esse... Mas a postura no dia a dia. Como que você se comporta, né? Celular. Todo mundo aqui no celular, sentado o dia inteiro ali no trabalho, todo errado. Muitas vezes a pessoa não tem força, por causa também aqui de um dos motivos que a gente falou. Não tem a força pra se manter. Então a pessoa vai curvando, curvando. Isso também gera uma sobrecarga na coluna dela, na sua coluna. E também faz você sentir mais dor. E essa postura, muitas vezes, causa um aspecto estético feio, né? Aquela barriguinha fica projetada pra frente, esses ombros enrolados. E isso, muitas vezes, repercute na autoestima. Se você estiver com a baixa autoestima, vai refletir na sua saúde. Então você precisa cuidar disso. E agora o nosso próximo motivo, eu que vou falar ou você? Eu. Eu, você. Então vai lá, manda bala. Falta de força muscular. A gente já tá aqui com o quadro, já vou até puxar pro nosso quadro. Você tem acesso pra ver, você tem como ver, como fortalecer e ficar forte realmente pra viver, pra ter mais qualidade de vida. Então é indispensável o trabalho de força. Onde pode fazer força? Isso, em casa, na academia. Isso, todo lugar você usa força. E o nosso sétimo motivo, você que fica ali paradinho, provavelmente também não faz alongamento, né? Falta de flexibilidade, tá tudo duro, rígido. A falta de mobilidade causa essa rigidez e causa dor. Eu quero que você aborde qual que é a importância aqui do tornozelo e do quadril pra saúde da coluna. Na verdade, a falta de mobilidade faz gerar alteração no padrão de movimento. Muitas vezes você tem ali uma falta de mobilidade no tornozelo. Mas o que o tornozelo tem a ver, né? Pra que eu uso o meu tornozelo? Pra tudo. Se você vai sentar, né? Que eu falei ali do agachamento. Se você vai sentar, se você vai subir uma escada, você acaba alterando o seu padrão, porque você não tem mobilidade no seu tornozelo. Quadril, mesma coisa. O motivo de você pegar alguma coisa e ficar todo curvado, ai, caiu no chão, vou pegar ali, tô todo curvado. É porque você não tem mobilidade pra abrir o peito, pra pegar na postura correta. Então, quadril é indispensável você trabalhar essa mobilidade. A gente acha que tem dica milagrosa aqui, não. Quando a gente cuida da coluna, a gente tem que cuidar do corpo como um todo. Pensando na hierarquia das disfunções. Mente, falta de postura adequada, força, flexibilidade, tem vários aspectos. E eu vou falar de um dele, chamado Podoposturologia. Que palavrão, o Zé ficou até, balançou a cabeça. Vamos pegar aqui, ó. Dá licença aqui, ó. Tipo de pisada, ó. Olha aqui, olha agora, o Zé. Tá diferentão o pé, hein? Agora, pezão. Esse é um pé normal. Mostra pra eles, Isa. Pé normal, mais pra normal, né? Esse é um pé mais pra chato, pisada pronada. A diferença deles, se você ver, o nosso pé, que seria o normal, ele tem uma curvatura aqui, ó. O pé chato, ele cai lá pra dentro, né, Gui? Ele não tem essa curvatura. E o pé é a base do nosso corpo. Então, como ela falou da curvatura, o pé cai pra dentro. O que acontece? O joelho vai pra dentro e quem que afeta? Desnivela o quadril. E quem que vai sofrer? A lombar, o ombro e até mesmo muitas pessoas têm dores de cabeça e não sabem que pode estar sendo influenciado lá de baixo. Então, é importante você identificar se não está com a pisada errada. Agora, o nosso nono. Pode complementar que é muito importante. Não adianta arrumar o pé, se não arrumar essa região. Isso, falta de força no glúteo. Hoje em dia, a gente fica muito tempo sentado. E quase a gente não usa o movimento do glúteo, né? Pra que que vai usar? Pra que que a gente vai contrair o glúteo? E o nosso cérebro acaba esquecendo de mandar esse comando. Então, a gente tem que relembrar isso. O glúteo é o principal protetor da nossa lombar. E não é só estético, né? Não é só estético. As pessoas sempre pensam em glúteo como uma parte estética. Não, ele vai proteger o seu corpo. Tanto o joelho, quanto o tornozelo e quanto a lombar. Eu acho que é indispensável pra saúde e pra prevenção de lesões. Eu acho que ajuda muito. E aí, pra fechar o ciclo, se arrumar tudo isso que a gente falou e não se alimentar direito, aí complica. Aí complica. As pessoas estão com péssimos hábitos alimentares, né? Então, eu fiz aqui vários vídeos sobre os alimentos inflamatórios. Se você estiver comendo esses alimentos inflamatórios, quais são? Tá aqui no card, no canto superior. Se você não conferiu, ele confira o vídeo. E aí, eu jogo a bola pro final pra dar um puxão de orelha nesse povo aí que só acha que remédio vai resolver. Sim, a alimentação, aliás, é remédio, tá gente? Se vocês quiserem tomar um medicamento, coma bem. Não tem remédio melhor do que o remédio natural que já foi feito pra você consumir. Então, você integrando esses 10 motivos, eu acredito que você vai ter um benefício tremendo aí pra sua saúde articular, da sua saúde, da sua estética. E eu quero agora fazer o convite pra você comentar aqui embaixo qual que é o motivo principal que você se identificou. Desses 10 motivos, qual que tá te levando a dor de novo? E aí, se gostou, como que o Zé faz? Explode o botão do like. Se fez sentido pra você, também compartilha com aquela pessoa achando que só tomar remédio resolve. Então, deixa lá nos comentários tudo que você achou aí, se gostaram do vídeo. E não deixe de conferir o quadro da A Treinadora. Tem muita coisa legal aí pela frente. Ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau. Nosso lema aqui, sabe qual que é? Esqueci de falar. Ser feliz e saudável, hashtag tamo junto. Tchau, tchau.